Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal CP Drones Filmagens Aéreas. Eu me chamo Carlos e estou aqui no Garrote, que é um bairro da região administrativa de Calcaia, do estado do Ceará. Mas antes de mostrar para vocês, vamos para a vinheta e depois a gente volta. Este bairro conta com uma boa infraestrutura de lazer, moradia, transporte, educação. Também se localizam diversos supermercados, hipermercados, farmácias, restaurantes, pizzarias, redes de fast-food, hospitais públicos e particulares, parques, hotéis, postos de combustível, limpeza automotiva, bares, igrejas e várias lojas. É um bairro novo, mas também bastante completo. E por ser um bairro novo, o mercado imobiliário está avançando cada vez mais. E a gente vendo esse visual aqui por cima, a gente percebe a beleza deste lugar. Imagina você comprando um lote aqui, construindo uma casinha com bastante árvores, armando uma bela de uma rede. Show, não é? Para quem gosta de paisagem, de verde, aqui é um prato cheio, como um diz aqui no Ceará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem pessoal, depois desse passeio maravilhoso, você ter visto toda essa beleza de natureza que o Garrote pode proporcionar a você futuro morador ou até mesmo você visitante, também tem uma atração aqui muito importante para aqueles que são religiosos ou até mesmo aquele que tem curiosidade, que é o conhecido Santuário de Santa de Virgens. O Santuário de Santa de Virgens, na cidade de Calcaia, foi idealizado e construído pelo empresário Hernani de Queiroz Viana, como símbolo de sua devoção à Santa. O projeto foi executado pelo escultor Dioclésio Soares, inaugurado no dia 16 de outubro de 2002. O templo está localizado no topo de uma serra na Fazenda Garrote, de propriedade do empresário. No alto está a estátua da Santa e a Capela, e na subida a Via Sacra e grandes painéis esculpidos além de uma vista deslumbrante da região. No dia 16 de outubro, dia dedicado à Santa, os devotos fazem peregrinação até o local onde assistem à missa e agradecem pelas graças alcançadas. A CIDADE NO BRASIL Aqui você pode subir as escadas, ficar aos pés da Santa e contemplar essas espécies. espetáculo de imagem galera, show de bola, imagina isso aqui lotados, todos os dias 16 de cada mês tem evento aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL